No último sábado, um telefone celular foi furtado de uma loja ali no bairro do Vassoral e na tarde desta segunda-feira, o Sargento Valdemar, o Stanley e o Azevedo, que são da Rocam, do 1º Biesp, conseguiram recuperar este aparelho celular. Estava de posse do José Carlos dos Santos, de 37 anos de idade, que mora na Rua da Paz, ali no bairro do Riachão, Sargento Valdemar. As imagens são nítidas e vocês, inclusive, montaram campana para prender este indivíduo. Boa noite. Boa noite. Na manhã de hoje, assim que assinamos o serviço, recebemos a informação do companheiro nosso que ali no próximo Vassoral, uma loja de informática teria sido roubada. O elemento entrou na mesma e furtou um celular e tinha imagem do mesmo. E através das imagens do rastreamento do celular, conseguimos chegar à residência onde o celular se encontrava. De imediato, este aqui foi ao local, mas não obteve êxito a primeiro momento, pois o mesmo não se encontrava. E depois da tarde retornamos e adiantando também que este celular, a gente já estava rastreando ele desde o sábado, em quatro casas diferentes. Este seria o local que ele passava. Mas no dia de hoje obtivemos êxito e conseguimos recuperar o celular e o indivíduo. Eu soube, sargento, que inclusive é um elemento que dá muito trabalho a vocês da polícia, já caiu várias vezes pelo mesmo crime. É positivo. Perguntado ao mesmo, se ele já tem algum delito, ele já caiu por furto também. E quando vocês o questionaram sobre o celular, qual a alegação dele? A princípio ele quis negar, mas quando ele viu a imagem não teve mais sombra de dúvida não. Confirmou que seria ele mesmo. A imagem nítida, né, sargento, mostra. É um vacilo, né, a verdade, funcionário da loja deve ter sido extraído, saído ali do recinto, né, então ele entra na loja e aí já vai de encontro ao telefone celular, coloca dentro de uma bolsa e se manda. É, a princípio ele afirmou que foi lá para comprar uma capinha. Mas quando viu o celular lá sozinho, preferiu levar o celular e depois voltava lá para comprar a capinha. Infelizmente não vai ter como autuar em flagrante, né, já que o crime foi cometido no sábado. Então o lapso temporal impede a polícia civil de lavrar um procedimento. No entanto, deve abrir uma enquete para a portaria e aí, posteriormente, a própria polícia civil pode solicitar a prisão dele junto à justiça, né. É positivo, ele foi apresentado aqui, vai ser aberto a portaria para o furto, mas a vítima que aconteceu no sábado. Mas o celular vai ser devolvido à vítima. É, e graças a Deus, né, a tecnologia avança, ela tanto beneficia a bandidagem como também pode atrapalhar, né. Vocês já vinham monitorando esse telefone celular desde sábado porque tem rastreador e estava com o monitoramento ligado, né. É positivo, os lugares que ele ia, acusava. Então, no dia de hoje, ele levou azar que foi a última parada dele. Tá aí, né, indivíduo sendo apresentado aqui no plantão policial de Caruaru deve prestar depoimento, posteriormente ser liberado. Se bem que ainda pode analisar se tem alguma restrição contra esse indivíduo. De repente, pode existir aí um mandado de prisão, né, sargento? É positivo, vai ser verificado aí junto à delegacia. Tá aí, sargento Valdemar, o Stanley e o Azevedo, policiais que conseguiram prender este indivíduo mais importante, recuperaram este telefone celular que foi furtado no último sábado de um estabelecimento comercial ali no bairro do Vassoral. As imagens são de Matheus Henrique, repórter... Matheus Rodrigues, repórter Adelson Galvão.